Olá, boa tarde, nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Anvisa já recebeu mais de 50 pedidos de registro de autoteste de Covid. A agência ainda não concedeu nenhum e já rejeitou seis solicitações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária segue analisando os pedidos de autoteste de Covid-19 que recebeu. Já são mais de 50 solicitações de liberação. Até agora, seis já foram rejeitados. De acordo com a agência, três deles foram negados em razão da falta de estudos e documentos completos sobre os produtos. E outros protocolaram as solicitações antes de a agência aprovar o uso dos autotestes. A Anvisa ainda não concedeu registro para a venda desse tipo de exame para nenhuma empresa solicitante. Assim, os produtos não podem ser comercializados em farmácias e estabelecimentos de saúde, que são os locais indicados depois de obtido o registro da agência reguladora. A diretoria colegiada aprovou no mês passado a adoção do autoteste no país. A ideia é que a ferramenta ajude no controle da pandemia, que vive uma explosão de casos relacionados à variante Ômicron. E ainda falando sobre coronavírus, São Paulo pretende aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em toda a população. Apesar da confirmação do Comitê Científico, ainda não há previsão para começar. A ideia é que com o avanço da vacinação, o Estado paulista possa iniciar a aplicação da quarta dose. O reforço deve seguir uma ordem de faixa etária, assim como foi na terceira dose. Apesar da vacinação já ter sido confirmada pelo Comitê Científico, ainda não há uma previsão de quando a quarta dose vai começar a ser aplicada. Nesta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta discute a aplicação de uma quarta dose, uma segunda dose de reforço, mas que ainda não bateu o martelo. A pasta divulgou uma nota técnica dizendo que não havia dados suficientes para a recomendação da quarta dose da vacina. A determinação atual da saúde é para que a população tome a dose de reforço contra a Covid-19, respeitando o prazo mínimo de quatro meses após a aplicação da segunda dose. Mesmo sem a orientação do Ministério da Saúde, a cidade de Botucatu, no interior paulista, já começou a vacinar idosos contra a Covid-19 com a quarta dose do imunizante nesta semana. E nos destaques internacionais, a indústria esportiva de inverno da China cresceu mais de 28%. A chegada dos Jogos de Pequim influenciaram no crescimento. Os preparativos para a realização das Olimpíadas de Inverno em Pequim desempenharam um papel importante no desenvolvimento da indústria de neve da China, que agora desfruta de crescentes oportunidades de mercado. A indústria de neve e gelo que abrangem setores de esportes, turismo e até mesmo a fabricação de equipamentos, movimentou na China cerca de 110 bilhões de dólares só em 2021 e atingiu uma taxa média de crescimento anual de 28,1% de acordo com os dados oficiais. Mais de 20 províncias chinesas implementaram políticas para a construção de instalações esportivas. E compra de equipamentos para incentivar mais pessoas a se envolverem em atividades de inverno, que conquistaram ainda mais a popularidade com a chegada das Olimpíadas. A Organização Ambientalista Fundo Mundial para a Natureza anunciou hoje que o lixo plástico já chegou a todas as partes dos oceanos. Conforme estudo científico, entre 19 milhões e 23 milhões de resíduos plásticos chegam ao mar anualmente. Gigantescas ilhas de plástico composta por lixos plásticos nos oceanos Atlântico e Pacífico. O relatório ressalta que o derivado do petróleo alcançou todas as partes do oceano, da superfície do mar ao fundo do oceano, dos polos às costas das ilhas mais remotas e é detectável desde o menor plâncton até a maior baleia. Pelo menos 2.144 espécies sofrem com a poluição plástica em seu habitat e algumas também acabam ingerindo material. Este é o caso, por exemplo, de 90% das aves marinhas e 52% das tartarugas. A entidade pede esforços urgentes para criar um tratado internacional sobre o plástico e emitiu um alerta, pois também foi encontrado conteúdo plástico em moluscos, como mexilhões azuis e ostras, e um quinto das sardinhas enlatadas contém essas partículas. A Organização Ambientalista Fundo Mundial para a Natureza está convocando negociações para um acordo internacional sobre plástico na reunião da ONU sobre o meio ambiente e programada de 28 de fevereiro a 2 de março, em Nairobi, capital do Quênia. A entidade quer um tratado que estabeleça padrões globais de produção e uma verdadeira reciclagem. E de volta ao Brasil, olha só, a Polícia Rodoviária Federal lançou um sistema voltado ao produtor rural para agilizar a comunicação de furto de maquinários, agrícolas e animais entre os policiais. Agora, além de monitorar as rodovias federais do país, trabalhando no combate ao crime e infrações, a Polícia Rodoviária Federal está também empenhada em atuar na busca de produtos de furto e roubo de propriedades rurais. A partir daí foi então desenvolvido o sistema Sinal Agro. A PRF desenvolveu um sistema para o produtor rural informar um roubo, furto do seu equipamento agrícola ou outra coisa de fazenda, como por exemplo o próprio gado, a própria cabeça de gado, de uma forma mais rápida. Então, para você não depender do boletim de ocorrência, que às vezes até você deslocar e chegar na delegacia, a gente perde essa hora de ouro, que é os primeiros momentos do assalto para você tentar recuperar. Para acessar o sistema é bem simples. Basta digitar no buscador do celular ou do computador por sinal agro. Aí é só seguir as informações pedidas. Ali tem um formulário para preenchimento. O próprio formulário vai pedir a cor, o ano, o tipo de equipamento que é. Imediatamente, quando você lançar, já vai sair nos celulares dos policiais com alcance no todo o Brasil. A finalidade deste sistema é comunicar com agilidade o furto de animais, maquinários agrícolas, defensivos também. Uma ajuda a mais para o produtor rural. Olha, o que a gente quer é que o condutor, o produtor rural, ele tenha sossego para fazer a sua atividade produtiva, gerar negócios, não tomar prejuízo com o eventual furto de máquina e tornar o nosso estado mais competitivo, mais produtivo, afastando pessoas criminosas, pessoas mal intencionadas que querem causar prejuízo para ele. Tércio ainda afirma que o registro no sistema não substitui o registro de um boletim de ocorrência. Você está dando uma informação prévia para a Polícia Rodoviária Federal, mas esse lançamento não vai dispensar a necessidade de você ir até a Delegacia de Polícia Civil. E ali sim, você vai assinar um documento, dizendo que foi furtado e tal. Vai ter um comprometimento legal, um pouquinho maior do que lançar no sistema da PRF. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco, às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.